Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida, agora nós vamos fazer uma correção da prova do TRF da terceira região de 2014. Nós vamos notar que existe uma sistemática muito, mas muito diferente da FCC de 2014 para a FCC de tempos mais recentes. Você vai notar que em 2014 a FCC já estava começando a mudar um pouquinho, mas ela ainda estava muito presa a cobranças literais, a cobranças mais decorevas. É a partir de 2016, 2017 que a FCC evolui bastante e começa a fazer questões mais interpretativas. Mas só, vamos dar uma olhadinha então como é que foram as provas de 2014 do TRF da terceira região. A gente vai resolver aqui analista judiciário à área judiciária e também técnico judiciário à área administrativa. Olha só essa questão que caiu na prova de 2014. No curso de determinada ação de improbidade administrativa, após o encerramento da fase instrutória, o juiz do processo chamou o feito para analisar atentamente os próximos trâmites processuais e concluiu pela inadequação da ação de improbidade. Nesse caso, de acordo com a lei 8.429, essa questão aqui está cobrando basicamente a redação do artigo 17 da lei de improbidade administrativa. Quando a gente fala da preparação para a improbidade administrativa, nos tempos atuais, nós temos uma sistemática bem diferente da FCC para cobrar. Mas vamos só colocar o nosso gabarito aqui e a gente já fala um pouquinho mais desse assunto. O artigo 17 da lei de improbidade, ele fala assim, em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Então bastava você saber isso aqui, extinguirá o processo sem julgamento de mérito. A FCC ainda presa muito aqui a partes com ou sem julgamento de mérito, muito presa aqui a parte mais decoreba. E o ponto interessante é o seguinte, esse artigo 17, ele trata especificamente da ação de improbidade administrativa. Sempre que a gente fala de improbidade administrativa, você tem que ter ideia que é o seguinte, olha, nós temos basicamente duas fases. Nós temos uma fase que é um procedimento de natureza administrativa que equivale a um inquérito. Nesse procedimento de natureza administrativa, nós vamos ter aqui a apuração dos fatos. Após a conclusão da apuração dos fatos, esse processo aqui, ele pode virar uma ação. Essa ação de improbidade administrativa é aquela ação que somente pode ser proposta pelo Ministério Público ou então pela pessoa jurídica interessada. Então isso aqui é a base, né? O procedimento administrativo que pode começar lá com o artigo 14, que fala daquela representação, né? Daquela denúncia que qualquer pessoa pode realizar junto à autoridade competente para que ela realize a apuração dessa situação da improbidade administrativa. Aí vai ser constituída uma comissão no âmbito federal ainda. A sistemática da comissão e da apuração tem que ser a mesma prevista na Lei 812. Ao término dessa apuração, nós vamos entregar um relatório ou para o Ministério Público ou para a Procuradoria do órgão, da entidade especificamente, para que eles movam a ação de improbidade administrativa que vai tramitar perante o Poder Judiciário. Por que eu estou fazendo essa explicação? Porque o artigo 17 da Lei de Improbidade raramente é cobrado nos dias atuais. Atualmente, a FCC foca mais em cobrar o seguinte, ela quer saber as espécies dos atos de improbidade administrativa e as consequências dessas espécies de improbidade. Então, aconteceu um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, quais as sanções que podem ser aplicadas. É lesão horário, quais as sanções que podem ser aplicadas. A FCC também gosta de cobrar muito aquela questão se a conduta precisa ser culposa ou dolosa. E, além disso, o conceito de agente público e o alcance de terceiros nas ações de improbidade. Hoje é mais nisso que a FCC foca. Nos tempos antigos, ela ainda focava muito nessa parte de coreba, por isso que o artigo 17 até caía. Não estou dizendo que você tem que negligenciar esse dispositivo, só estou dizendo que atualmente ele já não é mais tão cobrado assim. Gabarito, então, na questão 35, alternativa E. Avançando mais um pouco, a outra questão aqui. Maria, essa numeração aqui é a numeração original da prova, tá? Maria, servidora do TRF da terceira região, desesperada para pagar uma conta já vencida, ausentou-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. A gente sempre fala, né? Não resolva um problema criando outra. Foi o que a Maria acabou fazendo aqui. Resolveu um problema e criou outro. Vale salientar que Maria jamais sofreu qualquer sanção administrativa. Teve um histórico impecável na vida pública. Nos termos da lei 812, Maria, o que acontece aqui? O artigo 117, inciso 1, ele proíbe, né? Ele diz que é uma conduta vedada ao servidor público sair do expediente sem autorização para isso. Então, quando você se ausenta do expediente sem autorização legal, você comete, você infringe um dispositivo da lei de improbidade. E o artigo 119 fala que a violação ao artigo 117, 1, poderá ensejar a aplicação da pena de advertência. Então, nessa situação aqui, a Maria cometeu uma infração administrativa de ausentar-se do serviço durante o horário de expediente sem autorização da autoridade competente e essa conduta enseja a aplicação da pena de advertência nos termos do artigo 129 da lei 812. Então, não é pena de suspensão nessa conduta. Poderia ser se ela fosse reincidente. Mas, olha só, ela nunca sofreu qualquer sanção. Isso mesmo nas questões antigas como nas questões atuais, sempre que a FCC coloca lá no seu enunciado algo do tipo como tem conduta exemplar, nunca sofreu sanção anterior, muito provavelmente, eu não estou dizendo que não, pode ser que ela faça uma pegadinha, mas muito provavelmente ela está preparando o campo para cobrar a aplicação da pena de advertência. Por quê? Porque se esse servidor já tiver cometido uma outra infração, no caso de reincidência, ele pode se submeter à pena de suspensão. Por isso que a FCC prepara o campo, dizendo o seguinte, ó, o servidor teve conduta exemplar, nunca cometeu qualquer infração anterior. Aí você já liga o alerta, ó, muito provavelmente, na dúvida, se você não souber, é a pena de advertência que será aplicada nessa situação. Então, não é suspensão. A letra B fala que não está sujeita a qualquer sanção, é lógico que ela está sim sujeita, está sujeita a pena de advertência na letra C. Pena de censura, pena de censura, nem tem na lei 812. Pena de censura, né, vai ter lá na legislação de ética, que não é o caso. Não está sujeita a qualquer sanção administrativa, no entanto, o fato vai ser anotado no prontuário. Não, não existe essa situação, né, de só anotar no prontuário. Então, gabarito letra C, nessa nossa questão 36. Questão 37, de acordo com a lei de licitações, o contratado é responsável, dentre outras, por encargos comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado, com referência a tais encargos, aí nós vamos querer saber aqui qual que é a consequência, né, imagina o seguinte, foi firmado um contrato administrativo, acabou o contrato, né, é uma obra, construiu um prédio. A entidade entregou, a empresa entregou o prédio para a administração pública. Logo que ela entrega o prédio, nós podemos perceber que ela teve uma série de encargos, né, tributários, encargos previdenciários, encargos trabalhistas, entre outros encargos que ela não pagou, né. A questão é, isso pode ou não pode onerar a administração pública? Nós temos que responder isso aqui em dois tempos. Em dois tempos eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, vamos responder com base na legislação expressa, que a gente já consegue matar a questão. Olha só o que é a lei de licitações e contratos nos diz. O artigo 71, ele vai falar o seguinte, O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. O parágrafo primeiro diz o seguinte, A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Ou seja, a inadimplência do contratado não onera a administração pública. E aqui a gente está falando de encargos comerciais, e olha só a questão, ela falou especificamente dos encargos comerciais. Então, a inadimplência dos encargos comerciais não onera a administração pública, nem transfere as obrigações para o poder público. Então, não tem essa transferência parcial. Está errado. A lei não pode onerar o objeto do contrato. Está tudo no parágrafo primeiro aqui. Não transfere à administração a responsabilidade pelo seu pagamento. Ok, gabarito letra C. Poderá restringir a regularização, poderá restringir a utilização, também não. Não pode fazer esse tipo de restrição. Com isso, o gabarito da questão 37 é a letra C. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Só volta aqui um pouquinho e você vai ver que eu falei de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Olha, quanto aos fiscais e aos comerciais, nós podemos analisar esse parágrafo primeiro aqui como uma verdade absoluta, ou seja, não transfere à administração pública. Só que nós temos que tomar duas cautelas, né? Já falando sobre esse assunto aqui. Pessoal, quando a gente fala de encargos, das obrigações que a contratada vai ter que assumir, nós temos dois tipos de encargos que nós temos que dar uma atenção especial. Nós temos os encargos trabalhistas, por exemplo, a remuneração do funcionário, o pagamento do FGTS, entre outras situações dessa natureza. E nós temos também os encargos previdenciários. Como é que vão funcionar essas obrigações aqui? Os encargos previdenciários aqui eu poderia ter, por exemplo, o recolhimento do INSS. Segundo a lei de licitações, os encargos trabalhistas como regra, olha só, como regra, a inadimplência dos encargos trabalhistas não transfere essa obrigação para a administração pública. Quem tem que pagar isso aqui é a própria empresa contratada. Só que existiu uma discussão muito grande, tanto no TST quanto no STF, sobre a possibilidade de a administração pública responder por encargos trabalhistas. Aí o que acabou se concluindo ao final? A administração pública, como regra, não responde pela inadimplência dos encargos trabalhistas. Porém, a administração pública poderá responder se houver a demonstração de que houve uma omissão culposa, ou seja, uma omissão ilícita quanto ao seu dever de fiscalizar o contrato. Nessa situação aqui nós podemos ter uma obrigação que vai chegar à administração pública e essa obrigação ela vai ser subsidiária. O que que é uma obrigação subsidiária? É o seguinte, primeiro a gente tenta cobrar da empresa contratada. Só que pessoal, quando uma empresa não paga encargo trabalhista, é porque essa empresa está ao ponto de falir. Ela já declarou, ela já está declarando a sua falência. É nesse momento que ela já não paga mais os encargos trabalhistas. E aí o que que acontece muitas vezes? Uma pessoa trabalha numa empresa terceirizada, por exemplo, no serviço de vigilância. Trabalha de vigilante em determinado tribunal do poder judiciário. Ele está trabalhando lá de vigilante, chega em determinado momento ele é demitido e não recebe determinados encargos trabalhistas. Aí ele processa a empresa que contratou ele. Só que essa empresa era uma empresa que estava prestando um serviço para o Estado. E a empresa alega que ela faliu, que ela não tem mais dinheiro para pagar. Aí o que que o advogado desse funcionário vai querer fazer? Vai tentar cobrar da administração pública. E aí, como regra, essa obrigação não passa para a administração. Só que, tanto o STF quanto o TST, nas estradas atuais, entendem que é o seguinte. É possível que a própria administração pública responda, mas apenas se restar comprovado que houve uma omissão culposa, ou seja, o poder público não cumpriu adequadamente o seu dever de fiscalizar a execução desse contrato e fiscalizar se a empresa estava cumprindo com as suas obrigações contratuais, com as suas obrigações trabalhistas, a administração pública não consegue demonstrar que fez essa fiscalização. E a obrigação aqui é subsidiária. Por quê? Porque primeiro tenta cobrar da empresa, se ela não conseguir pagar, aí pode cobrar da administração pública. Esse que é o entendimento sobre encargos trabalhistas. Por outro lado, quando a gente fala dos encargos previdenciários, que estão aqui, Sobre os encargos previdenciários, a lei de licitações e contratos é expressa. Aqui a responsabilidade é solidária. Ou seja, por responsabilidade solidária, significa dizer que a administração pública responde juntamente com a empresa. Aqui o buraco é mais embaixo. Se ele não recolher o INSS, a própria administração pública pode acabar sendo obrigada, sendo processada e tendo que fazer o recolhimento das obrigações previdenciárias. Então é isso sobre obrigações nos contratos, que está lá no artigo 71 da lei de licitações e contratos, que é muito importante para a gente levar para fins de prova. Gabarito, então, a alternativa C na questão 37. 38. Segundo a lei 9784, o órgão competente poderá declarar extinto o processo administrativo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar, olha só, questão decorebazaça, né? Questão muito decoreba lá do artigo 52 da lei 9784. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então, simples, né? Olha só, tem um apenas aqui, tem um apenas aqui, tem um apenas aqui e tem um apenas aqui. você elimina todos eles. Impossível, inútil, prejudicado por fato superveniente. Gabarito, alternativa, aí não tem nem muito o que discutir nessa questão 52. E com isso, a gente fecha aqui a correção da prova de analista judiciário, área judiciária, do TRF da terceira região, prova de 2014. Agora eu já vou resolver direto com vocês a prova de técnico judiciário, área administrativa, também de 2014, né? Área judiciária também de 2014, que vai dizer o seguinte. Questão 38. Inácio, servidor público federal do TRF da terceira região, responsável pela condução de determinado processo administrativo, detectou que uma das partes interessadas do aludido processo é casada com Carlos, com quem possui amizade íntima. Vale salientar que o mencionado processo administrativo apresenta uma pluralidade de partes interessadas. No caso narrado, nos termos da Lei 9784, imagina o seguinte, ela falou que tem uma pluralidade de partes interessadas. Deixa eu colocar o dispositivo legal aqui, que é o artigo 20, que trata da situação da suspeição. Pessoal, já que direcionando, tanto no estilo de cobrança antigo, quanto no estilo de cobrança mais recente da FCC. Em 2014, estou considerando ainda no meio do caminho, mas ainda estava mais para o antigo do que para o novo. O que é o antigo? O antigo é decoreba, o novo é mais interpretativo. Tanto no antigo quanto no novo, a FCC, quando fala de processo administrativo, ela gosta de cobrar muito a parte de competência, está lá nos artigos 12, 13, 14, por ali, e também da parte de impedimento de suspeição. São temas que a FCC gosta bastante. Então, esses artigos, você tem que estar craque, você tem que pegar e dar uma boa dominada na parte de impedimento de suspeição. A própria FCC comete uns deslizes, como ela cometeu, inclusive, nessa prova aqui. Olha só. Letra A. O processo deverá, no caso narrado, nós temos uma situação de amizade íntima. E aí o artigo 20 vai falar para a gente o seguinte. Pode ser arguida a suspeição de autoridade, o servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes ou afins, até terceiro grau. Então, a situação de amizade íntima ou inimizade notória são situações que ensejam à suspeição. É diferente dos casos de impedimento. Impedimento é quando você tem, por exemplo, um interesse direto na matéria, quando você participou com um perito. As situações de impedimento, elas são situações mais objetivas. Por isso que a gente tem uma presunção aqui, absoluta, de que você vai ter uma parcialidade se você continuar no processo. Já a suspeição é algo mais subjetivo. O que é amizade íntima e inimizade notória? Olha, eu posso não gostar de determinada pessoa, mas isso é suficiente para eu dizer que é uma inimizade notória? Depende, né? É muito difícil da gente analisar isso no caso concreto. Justamente por isso que o legislador, ele define que o seguinte, no caso de impedimento, o servidor público tem o dever de se declarar impedido. Ou seja, ele tem que se declarar impedido. Se ele não fizer isso e depois for demonstrado que ele era impedido de atuar no processo, ele se submeterá à infração administrativa pelo cometimento de uma falta grave. Então, impedimento, o servidor tem que alegar, tem que se declarar impedido sob pena de responder por falta grave. A suspeição não existe obrigação. Você pode ser suspeito, mas a suspeição, ela é subjetiva. Tanto que as partes, os interessados, poderão alegar a suspeição, mas pode ser indeferido. O servidor não é obrigado a se declarar suspeito justamente pela subjetividade da situação. Então, o artigo 20 fala assim, amizade e inimizade notória, nós podemos ter aqui a arguição de suspeição. Vamos analisar, então, os gabaritos, as alternativas da questão. Letra A. O processo deverá continuar a ser conduzido por Inácio, tendo em vista que existe pluralidade de partes interessadas. Está errado. Imagina que a gente tem assim, tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui e outra pessoa aqui. Aqui nós temos uma pluralidade de interessados. São várias pessoas que têm interesse na matéria. E você é amigo dessa pessoa aqui. Pessoal, é aqui que é ideal que você não atue no processo. Ah, tem uma pluralidade, mas eu só sou amigo de um. Pô, mas é justamente por isso que você não deveria atuar no processo. Porque se você é amigo daquele, você pode prejudicar esse em detrimento dos outros. Essa que é a ideia do legislador. Então, está errada a letra A. Letra B. Trata-se de hipótese de impedimento expressamente prevista na lei. Não é hipótese de impedimento. Seria o caso de suspeição. Letra C. Inexiste qualquer proibitivo para que Inácio continue na condição do processo. Pouco importando a pluralidade de interessados. Pessoal, o fato da gente ter vários interessados, eu diria que acaba como uma situação de amizade aqui, acaba maximizando a situação de que ele não deveria atuar no processo. Aí, eu falo assim, que inexiste qualquer proibitivo. Não dá para dizer que tem qualquer proibitivo porque ele está no caso do artigo 20, mas ainda assim, essa aqui fica um pouquinho subjetiva quando a gente for analisar o gabarito. Então, segura um pouquinho essa letra C. Inácio deverá afastar-se da condução do processo por razão moral, embora não se trate nem de impedimento nem de suspeição. Olha, é caso de suspeição. Então, por isso que a letra B, a letra D está errada. E a letra E fala o seguinte, Inácio deverá declarar-se suspeito. O gabarito foi a letra E. Eu acho que aqui, a FCC poderia, a FCC que gosta de fazer, de usar esses poderás e deverás, a FCC poderia ter colocado um poderá que ficaria mais adequado. Porque eu diria o seguinte, olha, a letra C é difícil da gente marcar porque não dá pra dizer que não existe qualquer proibitivo. Ele está na situação de suspeição. Ele é obrigado a se declarar suspeito? Não. Mas existe a suspeição, né? Não dá pra dizer que não existe. A letra E seria a melhor alternativa, né? Porque de fato é a suspeição. Mas ele não deveria, ele não era obrigado a se declarar, ele não precisava se declarar suspeito. Ele poderia continuar no processo sem qualquer problema. Mas, né, sem qualquer problema, entre aspas, né? Mas a FCC acabou colocando esse gabarito como alternativa E. E não é a primeira vez que a FCC faz isso, não, tá? Então, por isso, o gabarito letra E que pese não seja necessariamente uma obrigação. 39. Considere os seguintes atos. Inquirição de testemunhas. Interrogatório do acusado. Apresentação de defesa escrita. Indiciação do servidor. Só colocando uma ressalva, né? A gente sempre fala assim, eu tava vendo aqui, enquanto eu tô resolvendo a prova, vendo a galera conversando sobre isso, aí o professor falou assim, ah, mas cabe recurso. Pessoal, essa prova é de 2014, tá? O gabarito já é definitivo, não existe mais o cabe recurso. Já foi, né? Claro, dá pra dizer que isso aqui é uma interpretação da banca? Não, mas concurseiro tem que ser macaco velho. Ele cai diante de uma questão que não tá tão bem elaborada, ele não pode, ah, mas não é isso. Não, olha, calma. Qual que é a melhor alternativa ali? A melhor letra E. Não é um abrastemp, mas é a melhor alternativa que a gente tem pra analisar a questão. Agora não cabe mais recurso porque já é gabarito definitivo, já acabou essa prova de 2014. Pessoal, olha só. Quando a gente analisa aqui as fases do processo administrativo disciplinar, é basicamente isso aqui que a gente tá querendo saber. Pessoal, basicamente, quando a gente fala do processo administrativo disciplinar, a gente tem aqui, ó, de análise, vou fazer uma análise mais geral. Você vai ter uma instauração do processo. Na instauração, você vai constituir a comissão responsável por realizar a apuração dos fatos. Depois da instauração, nós vamos ter aqui uma fase de instrução desse processo administrativo, né? Uma fase de instrução do processo. Depois da fase de instrução, nós vamos ter aqui, por fim, a fase de julgamento. Isso aqui, analisando em sentido amplo o nosso processo administrativo disciplinar. A fase de instrução é a fase mais longa. Aqui nessa fase de instrução, nós vamos conduzir todo o processo de instrução barra inquérito do processo administrativo. E nós vamos realizar algumas medidas. Aí aqui ele coloca assim, ó, inquirição das testemunhas e interrogatório do acusado, apresentação de defesa e indiciação do servidor. O que que acontece? A lei de processo, a lei 812, expressamente, prevê que primeiro você deve realizar a inquirição das testemunhas. quando isso aqui considerando no tempo uma relação com o interrogatório do acusado. Então, primeiro você vai ouvir as testemunhas. Depois de ouvir as testemunhas é que você pode ouvir o acusado. Então, o interrogatório do acusado é depois da inquirição das testemunhas que forem arroladas. Isso aqui é uma situação que a lei 812 determina. Então, a gente tem primeiro a inquirição, depois o acusado. A defesa vai ser o final, né? Quando a gente já concluiu aqui a fase de instrução, você vai ter a defesa. Então, no meio do caminho você vai indiciar o servidor. Então, é basicamente esse caminho aqui que a gente realiza ao longo da fase de instrução. Na verdade, nós vamos ter aqui na fase de inquérito e de instrução, grande fase aqui, você vai ter essa fase de coleta de provas em que você vai poder ouvir testemunhas, produzir provas e ouvir o interessado. O interrogatório do interessado é a última fase. Primeiro você escuta as testemunhas e depois dele. Aí vamos supor que acaba tudo. aí você vai analisar o seguinte, ele de fato cometeu alguma irregularidade? Se a comissão entender que não, que não teve nada, ela propõe o arquivamento e deu, não precisa nem ouvir o servidor. Agora, se ela entende que o servidor cometeu uma irregularidade, ela vai indiciar ele, ou seja, a partir de agora, a partir de agora você está sendo indiciado, a partir de agora você pode sofrer uma penalidade pela sua conduta. E aí você notifica o servidor para que ele apresente a sua defesa. Ele vai apresentar a defesa, depois vai ter aí na produção de relatório que a questão não trabalhou. Mas a ordem entre os itens que a gente pegou aqui vai ser a ordem do item 1, do item 2, do item 4 e depois do item 3. Então, 1, 2, 4 e 3, gabarito alternativa B dentro da nossa sequência. Está aqui, item 1, item 2, item 4 e item 3 na sequência que eles colocaram aqui. Gabarito letra B. Mais uma vez, estilo antigo, questão meramente decoreba, não está exigindo nenhuma interpretação sobre esse tema. Muito difícil de cair uma questão assim nos dias atuais. Outra questão, em 2011, o governador do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública em sete municípios do estado em razão de fortes chuvas ocorridas na região serrana. O ato mencionado agilizou a contratação imediata de obras e serviços de modo a reabilitar as cidades destruídas. A situação narrada trata de típica hipótese. Pessoal, isso aqui é uma hipótese de dispensa de licitação. Quando a gente estiver diante de calamidade pública, a situação de calamidade é uma hipótese de dispensa de licitação. Está lá no artigo 24 da lei de licitações, no inciso 3, se não me engano. O inciso 3 e 4 tratam, o inciso 3 e 4 tratam das situações de calamidade, guerra, emergência, são situações que culminam aí na hipótese de dispensa de licitação. Só lembrando aqui algumas das principais hipóteses de dispensa. Baixo valor, incisos 1 e 2. Aí nós temos a situação de calamidade pública, guerra e emergência nos incisos 3 e 4. Nós vamos ter a licitação deserta, né, que é aquela situação em que não acudirem interessados e não haja possibilidade de repetir o certame sobre pena de prejuízo. Aí você dispensa mantendo as mesmas condições e entre outras hipóteses que nós vamos ter ao longo do artigo 24. Então, questãozinha aqui mais tranquila da FCC. Hoje, a FCC alterou um pouquinho o seu estilo de cobrança. Ela continua nessa ideia de trazer uma situação e pede para que a gente identifique qual a sistemática de contratação. Se vai ser uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, um concurso, um leilão, um pregão ou uma contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação. É basicamente isso que a FCC cobra. Só que hoje em dia ela já traz alternativas longas, né, não são alternativas assim tão diretas como ela colocou aqui. Cabarito alternativa A na questão 40, bem tranquilinho para a gente analisar. Questão 41. Pietra, servidora do TRF da terceira região, praticou ato administrativo válido, porém discricionário. No entanto, cinco dias após a prática do ato, revogou-o, motivada por razões de conveniência e oportunidade. É sempre importante a gente lembrar a diferença da anulação e da revogação. Anulação aqui, vou colocar bem rápido, né, o nosso propósito aqui é mais resolver a questão. Anulação é um controle de legalidade, né, nós vamos verificar se o ato está em conformidade com o ordenamento jurídico. A anulação pode ser realizada pela administração mediante autotutela ou pelo poder judiciário mediante controle jurisdicional desde que provocado e ela possui efeitos retroativos. Ou, né, como a gente gosta de chamar aqui no jargão do direito, efeitos ex-tunque. Por outro lado, deixa eu voltar pra cá, quando a gente fala da revogação, a revogação, ela é um controle de mérito do ato administrativo. Tô escrevendo com a letrinha feia aqui, mas é só pra gente poder fazer bem rápido. Controle de mérito do ato administrativo por se tratar de um juízo de conveniência e oportunidade somente pode ser realizada pela administração pública e como o ato é válido, os efeitos vão para frente, né? Efeitos prospectivos na revogação, ou seja, efeitos ex-tunque. Agora vamos analisar a situação aqui da nossa amigazinha, a Pietra. Ela praticou um ato válido e discricionário e revogou ele cinco dias depois por razão de conveniência e oportunidade. A letra A fala assim, a revogação não se dá por razões de conveniência e oportunidade. Está errada? É justamente por razões de conveniência e oportunidade que acontece a revogação. Letra B, o ato discricionário não comporta revogação. São justamente os atos discricionários que comportam revogação. Em linhas gerais, ato administrativo vinculado não pode ser revogado. Já o ato discricionário ele pode sim ser revogado. A letra C, se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. Gabarito, letra C. O que acontece? Existe um negócio que a gente diz que é a limitação ao poder de revogar. Limitação ao poder de revogar trata daquelas situações, limitação ao poder de revogar, trata daquelas situações em que você não pode mais revogar o ato administrativo. Existem uma série de situações em que você não pode fazer a revogação. Por exemplo, se o ato já exauriu seus efeitos, significa que ele produziu todos os efeitos jurídicos que ele tinha o objetivo de propor. Por exemplo, você concede uma autorização para determinado grupo fazer um evento numa praça. Aí eles vão fazer um evento na praça no final de semana. Pega o exemplo da Pietra. Suponha que ela concedeu esse ato na quinta-feira. Era para aquele grupo se reunir no sábado e no domingo. Cinco dias depois, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda ou na terça-feira ela resolve revogar o ato. O ato já exauriu seus efeitos. No domingo, olha só, aqui eu tenho sábado e domingo, ela está revogando na terça, aqui o ato já concluiu todos os seus efeitos. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Como a revogação vai para frente, ela não vai nem atingir o evento que ela destinatara do ato. Por isso que você não pode revogar um ato quando já se exauriu os seus efeitos. Atos vinculados não podem ser revogados, atos ilegais não podem ser revogados, atos que integram o procedimento não podem ser revogados, enfim, existem uma série de situações em que você não pode mais revogar. Gabarito, alternativa C. Vamos lançar mais um pouquinho. A revogação opera efeitos retroativos. Não, né? A revogação opera efeitos para frente. Letra E. A revogação pode se dar tanto pela administração, poder executivo, quanto pelo poder judiciário. Nesse caso, ocorre apenas em situações excepcionais. Essa questãozinha aqui, ela é um pouquinho complicada, essa letra E, mas ela está errada, tá? A revogação, ela somente pode ser realizada pela administração pública. Da forma como a FCC colocou aqui, parece que o seguinte, que o judiciário em situações excepcionais poderia revogar um ato do executivo. Não, não pode. Nessa interpretação, não pode. O problema é que assim, a gente sabe que numa situação bem específica, o judiciário pode revogar, mas ele pode revogar os seus próprios atos administrativos, né? O judiciário agindo como a administração pública. A questão tinha que deixar isso claro. e ela não deixou isso claro. O judiciário não pode revogar um ato de outro poder. Ele não pode controlar o mérito do ato de outro poder. Agora o judiciário, agindo como a administração pública, pode revogar os seus próprios atos administrativos. Aí tudo bem, mas a questão tem que falar isso expressamente. Se ela não falar isso, o judiciário não pode revogar. Ponto. Gabarito então, alternativa C. E com isso a gente fecha aqui a correção da nossa prova, das nossas duas provas, do TRF da quarta região de 2014, de analista judiciária e de técnico judiciário. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.